Música Supop Esportes ainda destacando a segundona do futebol euclidense que começou com o pé direito Muitas goleadas e os artilheiros balançando a rede Um jogador que não passou em branco Balagô deixou o seu na goleada de 6 E da Serra Branca foi a melhor equipe na rodada E como sempre o Balagô deixou a sua marca para a alegria dos seus fãs Vamos conferir a imagem da Wemio Clines com o gol do Nego Bala A gente saiu com a vitória, que é o importante Foi 6x0, mas podia ser mais E agradecer aos meus companheiros, ao coletivo que prevaleceu hoje Vai para a bola Nego Bala, deu aquela sambadinha, parou um pouquinho, preparou, mandou o time graça Bala gol, deixando o seu paradinha, sambadinha, tira o cerneiro É o Bala deixando sua marca na estreia, na abertura da segundona do euclidense E aí Obrigado.